Oi, o DJ Guga falou pra ela Oi, Jaxereca, vai! Eu falei oi pra ela Oi, vem devagarinho com a Shereca Oi, vem devagarinho com a Shereca Eu preciso te ter, meu fechamento é você Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Com essa presença, mozão, me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você, meu pau te ama Que vontade de fuder, garota O Guga gosta de você, ele te ama Que vontade de fuder, garota O Guga gosta de você, ele te ama Safada, cachorra, bota o pau na boca Safada, cachorra, trovada, bota o pau na boca Safada, cachorra, bota o pau na boca Safada, cachorra, bota o pau na boca Ê Guga, sou teu fã Tu é pica, viado Vai, solta de solta de vá Vá, 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 vá Solta de solta de vá Vá, 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 vá Solta de solta de vá G15 e Guga, mais uma vez Mais uma vez Tu quer ver o G15 cantando? Tu quer ver o Guga tocando? Então joga, então joga Joga, 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 bucetinha avança Joga, 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 bucetinha avança Joga, 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 bucetinha avança Vá, vá, vá Sua malvada É, é, que beijo gostoso Sua malvada Lembrei da noite passada Sua malvada É, tão vai Que foda gostosa Sua safada Então dá pro Guga Sua safada É, é, foi bagulho doido Sua malvada Você sentando gostoso Sua malvada É, foi Tô maravilhado Sua safada Então dá pro Guga Iba Olha novinha, pará de gracinha Tu mete que é santa, mas gosta de vara Olha novinha, pará de gracinha Tu mete que é santa, mas gosta de vara Vai, 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 vai Toma, 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 toma Cinco, tchau Toma, 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 toma cinco, tchau Vai, vai, vai Vai, vai Senta cinco, tchau Vai O DJ Guga tá tocando e você rebolando Ele fica maluco O G57 tá cantando e você rebolando Hoje senta na pica dos prostitutos E rebola probande dos tudo Senta na pica dos prostitutos E rebola probande dos tudo Senta na pica do esporte tutu E bota pro borde dos tu Marovinha no cote e o uísque na mão Os moleque ronca muito Senta na pica do esporte tutu E bota pro borde dos tu Senta na pica do esporte tutu E bota pro borde dos tu Senta na pica do esporte tutu E bota pro borde dos tu Pra completar a noite O Guga tem que ficar leve Então tu não te esquece Que é fácil demais Na pica você pica, você pica, você desce Essa novinha tá muito louca Essa novinha tá muito louca Quer fumar, quer beber, quer fuder com a tropa toda Essa novinha tá muito louca Essa novinha tá muito louca Oi, quer fumar, bebê Quer fumar, fuder com a tropa toda Essa novinha tá muito louca Então vai Oi, quer fumar, bebê Fuder com a tropa toda E vai! Mina louca mina Quando bebe parra Caralho, solta porra Quer que não, quer me der Então Deixa o Guga leve Mina louca mina Quando bebe parra Então vai, tá ligado né, se aqui não quer me dar Então deixa o Guga leve, então vai Ei Guga, sou teu fã, tu é pica viado Vai, solta de solta de pá